Olá, bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vamos estar aqui, ou melhor, quer dizer, para vocês vai ser hoje, para mim vai ser uma semana inteira. Vou estar a partilhar com vocês, assim, o que é que eu como durante a semana. É assim, é aquilo que eu como de acordo com as minhas necessidades e eu não vos vou estar a mostrar tudo exatamente aquilo que eu vou comer, ok? Mas eu quero vos deixar aqui algumas ideias, acho que pode ser útil para vocês. Eu já estive a ver alguns vídeos e tenho visto alguns vídeos aqui no YouTube sobre isso ou para mim são sempre ótimas fontes de ideia e de inspiração. Assim de diferente, o que é que eu posso melhorar na minha alimentação. Às vezes colocar novos produtos, por exemplo, é uma boa forma, outras vezes são novas receitas. Enfim, eu gosto sempre de ver e achei que provavelmente vocês também iriam gostar de ver. Se vocês gostarem de ver, não se esqueçam de me dizer aqui abaixo e também colocarem um like neste vídeo, claro, obviamente. Bem, e portanto, eu já tomei um pequeno almoço, já há bastantes horas, entretanto, estive a fazer o almoço e lembrei-me de fazer este vídeo com vocês. No entanto, amanhã eu vou repetir o pequeno almoço de meia hoje, portanto, vocês amanhã também vão ver... Amanhã não, a seguir neste vídeo. Também vão ver o que é que eu comi. Para já, vou vos mostrar o que é que vai ser um almoço, que é super simples e super fácil de preparar. Isto durou-me, tipo, 5 minutos a preparar. Temos aqui uma saladinha para o almoço. O que é que eu coloquei nesta salada? Espinafre, alface, queijo feta. É uma coisa que eu, por acaso, nem uso aqui muito no canal, mas é uma coisa que eu, por acaso, até como bastante. Queijo feta, gosto muito de pôr nas saladas, gosto muito também de pôr um bocadinho por cima de massa, por exemplo. Fica muito bom. Depois tenho aqui tomate, temos cebola e temos aqui tabulé que comprei no Lidl. Deixa eu ver se eu vos mostro. Que é isto aqui, ok? Este foi o tabulé que eu usei aqui, que é basicamente uma mistura de cuscuz. Tem pimento, cebola e... deixa eu ver o que é que tem mais. Tem passas, tem tomate também e gosto muito de pôr assim saladas. Também gosto de usar isto para fazer com melos recheados, de vez em quando. Fica também muito bom. Eu não tempero a salada, normalmente quando faço com este tabulé, não tempero a salada, porque agora misturo isto tudo e o tabulé já tem bastante gorduras. Portanto, eu acabo por não pôr tempero, porque o próprio tabulé já é muito forte e meto só assim um bocadinho, exatamente porque ele é muito forte e acaba por dar sabor depois à salada toda, ok? Este vai ser o meu almoço, o que eu espero também vos inspirar nos vossos almoços. Depois para a sobremesa, ainda não sei o que é que vou comer, mas já vos venho mostrar. Para já, vamos almoçar. Bem, malta, para a sobremesa vamos ter ameixas biológicas do quintal lá de casa. Elas já estão um bocadinho maduras, mas eu gosto muito delas assim maduras, bem molinhas. Elas estavam também no farigrifico, portanto eu também gosto muito delas fresquinhas, até porque agora o tempo está a começar a aquecer. Ou eu acho que vai aquecer e agora vou comer estas ameixas e depois vamos lanchar. Ainda não sei muito bem o que é que eu vou lanchar, mas já vamos ver. Para o nosso lanche, o que eu tenho feito ultimamente é sempre ter bolichinhas em casa, ter queijo em casa, ter iogurtes, ter granolas, porque ultimamente também tenho sentido assim uma vida um bocadinho mais corrida. Portanto, eu quero garantir que tenho coisas em casa que me apoiam, mesmo quando eu não consigo fazer a preparação das minhas marmitas, nomeadamente para o lanche. Eu costumo às vezes fazer, quase sempre costumo fazer bolos para comer durante a semana, bolos saudáveis e vocês têm vários exemplos aqui no canal, eu posso vos deixar alguns dos vídeos de preparação de marmitas aqui abaixo, mas no entanto vocês podem procurar aqui no canal, tem imensos vídeos de preparação de marmitas onde eu falo lá exatamente sobre isso. Hoje acho que vou aqui comer umas bolachinhas. Estas bolachinhas, depois eu agora não sei dizer exatamente quais é que são, mas são de aveia e têm sementes de chia e de linhaça também. Comprei-as no pingo doce, ok? E vou também comer aqui umas nozes. Ui! Vou comer também aqui umas nozes. Eu tento sempre conjugar, assim, fazer uma refeição que seja nutritiva e completa. Neste caso tenho as bolachas, tenho as nozes também, para me dar assim mais alguma gordura também. Tento sempre comer mais alguma coisa para além das bolachas. Eu não gosto de comer só bolachas, porque sempre fico com fome muito rapidamente. Então costumo sempre acrescentar ou nozes, por exemplo, frutos secos, ou então uma fatia de queijo, por exemplo, ou um bocadinho de doce, depende um bocadinho daquilo que me apetece durante o dia. Mas normalmente costumo sempre ou acrescento uma fatia de queijo ou então acrescento nozes ou frutos secos, dependendo também daquilo que eu tenho em casa. E hoje vai ser exatamente isto. Vamos comer as bolachinhas, vamos comer umas nozes e vai ser esse o meu lanche para o jantar. Já estive aqui também a descongelar bifes de peru e vai ser bifes de peru grelhados, com arroz e com brócolos. Pronto, vai ser esse o nosso jantar. Super simples, super descomplicado, porque lá está. A malta não tem tempo para andar aqui na brincadeira, a fazer coisas novas, pelo menos agora. Esta semana não vou ter assim muito, muito tempo. E temos que nos chafar assim com estas soluções assim um bocado mais rápidas. Como já viram, a minha salada demorou imenso pouco tempo a fazer, não há imenso pouco tempo. Agora o meu lanche também é super prático, o jantar também vai ser super prático e às vezes tem mesmo que ser assim. Se nós temos assim uma vida mais corrida, pelo menos eu tenho, acredito que vocês também tenham, então às vezes tem mesmo que ser assim. Temos que apostar no descomplicado. Já temos aqui o nosso pequeno almoço de terça-feira pronto. Foi exatamente igual ao pequeno almoço de ontem, que foram aqui umas panquecas que eu fiz com uma veia que comprei no Pingo Doce, a veia proteica, eu já vos vou mostrar. E aqui também pera, eu fiz as panquecas também com um bocadinho de proteína, pus um ovo, eu já não sei muito bem quais é que foram assim os ingredientes ao certo, até porque eu tenho que melhorar um bocado esta receita, que elas ficaram um bocadinho secas, mas eu queria mesmo experimentar aquela farinha de aveia que eu tinha comprado. Também levou aqui umas pitas de chocolate, vocês não conseguem ver, mas pronto, é assim, elas não estão perfeitas e eu vou melhorar a receita de certeza absoluta. Entretanto vocês têm várias receitas aqui no canal de panquecas e também têm no meu blog. Podem fazer essas receitas, eu vou comer estas e tenho aqui uma pera, não sei se já disse. A farinha de aveia que eu estou a falar é esta aqui, peraí que eu já vos mostro, é esta aqui do Pingo Doce, que eu até achei que tinha algumas coisas boas, apesar de vir com sementes de linhaça que vêm inteiras e nós não conseguimos digerir essas sementes, mas pronto. Os ingredientes, onde é que estão? Estão aqui. Ok? Tem farinha de aveia, tem trigo sarraceno, tem sementes de chia, tem sementes de linhaça e pronto, e é só. Tem ingredientes super simples, claro que nós podemos fazer esta mistura em casa e eu não sei se fica mais barato ou não, por acaso já não me lembro quanto é que eu paguei por isto, por 500 gramas, mas achei piada e decidi trazer também para experimentar. Sinceramente gosto mais das panquecas com farinha de espelta do que com farinha de aveia. Prefiro fazer com farinha de espelta, mas pronto, deu para experimentar. Se calhar na próxima vez vou experimentar fazer umas papas de aveia, se bem que agora não está a tempo para fazer papas de aveia porque está muito calor, mas pronto, é isto que eu vou comer agora ao pequeno almoço. Acho que ainda vou pôr um bocadinho mel por cima, ainda não sei. Vou provar primeiro, depois vejo se vou pôr um bocadinho mel por cima. Bem malta, entretanto já é hora do lanche. Eu almocei o mesmo, exatamente o que eu almocei ontem foi que almocei hoje e agora para o lanche vou comer este iogurte, que não é um iogurte, é um smoothie acai que comprei no Lidl. Eu mostrei-vos isto, penso, foi no último vídeo que saiu no canal, no alto de compras do Lidl. Eu ainda não provei, eu estou bastante curiosa. Isto tem uma textura assim um bocado líquida, mas vamos ver se isto é bom ou não. Achei que isto era extremamente interessante, principalmente quando, naqueles dias sabem que temos muito pouco tempo, que é o meu caso hoje, e que realmente precisamos de coisas rápidas e fáceis. E se estivesse a trabalhar, muito provavelmente levaria isto para o trabalho com uma colher, até porque isto tem granola por cima, misturaria no carro e isto teria a comer. É muito, muito fácil ter estas soluções. Ser saudável não é assim tão complicado, ok? Nós é que temos que descomplicar às vezes um bocadinho para conseguir dar a volta à coisa. E ao longo destes anos todos, das coisas que eu mais fiz foi descomplicar. E por isso é que eu digo muitas vezes que eu tenho um estilo de vida saudável e descomplicado. Bem, vou comer aqui o somadizinho, deixem-me só preparar e já venho dizer como é que é. Vem malta, vamos aqui provar. Deixem-me cá ver. Já fiz as negras. É assim, não desgosto. Até é bom. Não é assim a melhor coisa do mundo. Não é assim muito docinho. Mas até é bom. Estou a gostar. É assim super líquido e é muito bom. Tem um sabor fresquinho, sabem? É muito bom para estes dias assim mais de calor, como está hoje. Acho que vou comprar novamente. Por acaso gostei. Está aprovado. Bem malta, acabei agora mesmo de treinar. E antes de treinar já preparei algumas coisas para fazer para o jantar. Que já vos vou mostrar. Vou fazer cogumelos portuguelos recheados. Eu já estive a tirar aqui a parte de dentro dos cogumelos. Tive que tirar aqui este bocadinho porque vinha estragada, infelizmente. Não sei muito bem como é que eu vou rechear este cogumelo. Mas pronto, vamos ver. E tenho aqui um cogumelo inteiro. E vou rechear aqui com o resto dos cogumelos. Que retirei daqui destes, ok? Cortei aos bocadinhos. Piquei. Também vou pôr tomate. Vou pôr um bocadinho de cebola. E depois aqui tenho alho francês. E também tenho uns cogumelos que estavam-se ali a estragar. Eu basicamente ponho, em termos de vegetais, ponho tudo aquilo que se está a estragar. Pronto. Eu vejo o que é que se está a estragar no frigorífico. E salteio ali na frigideira. Que é isso que eu vou fazer a seguir. Primeiro vou pôr os cogumelos na frigideira. Depois vou saltear isto tudo. E vou pôr também aqui um bocadinho desta quinoa. Vou pôr, se calhar, meia... Meio não. Mas uma embalagem disto. E vou pôr também salmão enlatado. Estão a ver? Super, super fácil. Depois no final é só encher tudo aqui dentro com o recheio. Pôr um bocadinho de queijo por cima. Levar ao forno durante algum tempo. Só para o queijo torrar por cima. Ficar assim derretido por cima. E fica feito. Fica muito, muito bom mesmo. Eu consigo-vos a experimentar. Já tenho aqui também a frigideira com um bocadinho de azeite. Vou começar então por pôr... Se calhar vou começar por pôr o alho francês. E os cogumelos porque demora mais tempo a saltear. Depois meto isto. Depois meto a quinoa e o salmão. Porque é só misturar e depois recheio aqui os cogumelos e vai ao forno. É tão, tão fácil e é tão rápido e fica mesmo, mesmo muito bom. Também já vos vou levar comigo e vou vos demonstrar como é que vou fazer. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bem, já temos aqui os cogumelos prontinhos para ir ao forno. E entretanto, eu tenho estado aqui a snackar estas tortilhas de legumes que comprei no Mercadona com este creme de barrar que vos mostrei também no último molde de supermercado de compras de brinjela, pimenta e cebola que eu gosto muito e gosto muito desta combinação. Não, tenho vindo aqui, tiro um bocadinho e como. Pronto. Entretanto, também vamos levar ali os cogumelos ao forno e também já vamos jantar. Por agora vou tomar bem que tive a treina. Já venho aqui mostrar o resultado final. Vamos lá ao nosso pequeno almoço de quarta-feira, que hoje não vai ser panquecas, porque já não tenho panquecas, infelizmente, e ontem esqueci-me completamente que já não tinha pequeno almoço para hoje, então tive que fazer uma coisa que já não fazia há imenso tempo. Pois é, fiz ovos mexidos. Eu já não comia ovos mexidos ao pequeno almoço há muito, muito tempo mesmo. Eu gosto bastante, é uma coisa que eu até gosto. Gosto, gosto, eu costumo também pôr às vezes alguns vegetais, tipo uns espinafres, por exemplo, ou também costumo pôr um bocadinho de abacate, mas eu não tenho cá nem espinafres nem abacate, portanto teve que ser assim mais simples. Eu gosto muito de ovos mexidos, aliás, quando vou passar férias assim para hotéis e assim, é dos meus pequenos almoços favoritos. É colocar ovos em... numa torrada e comer. É mesmo mesmo dos meus pequenos almoços favoritos e como existe sempre em todo lado, eu gosto bastante. Os meus ficam sempre assim um bocadinho mais secos do que os do hotel, mas pronto. Eu gosto da mesma e come-se da mesma. Este vai ser o meu pequeno almoço. Hoje também vou ter... vou levar isto ali para a sala. Hoje também vou estar... vou a casa, em princípio, dos meus pais e vou almoçar por lá. Não sei muito bem o que é que vai ser o meu almoço porque é o meu pai e a minha irmã que vão decidir. Portanto, é aquilo que eles decidirem, é aquilo que eu vou almoçar, mas depois também vos mostro aqui para vocês cairem assim com uma ideia. É assim, eu acredito que mesmo quando nós não decidimos o que é que vamos comer, nós arranjamos sempre forma de dar a volta à coisa. Lá em casa, de certeza absoluta, vais ter salada também ou então vai ter algum vegetal, de certeza absoluta. E se não tiver, eu também faço e como sempre aquilo que eles comem. Pronto, é basicamente a minha forma de descomplicar. Vou tomar um pequeno almoço e eu já vos venho mostrar aqui o que é que foi um almoço. Bem, malta, já estamos a fazer o jantar e vamos fazer os noodles de camarão e espargos. Eu vou deixar o link aqui na descrição porque tenho essa receita no Instagram, já fiz um reel sobre isso, desculpa o barulho, mas tenho aqui o exaustão ligado. Já tenho aqui os noodles, já temos ali o camarão a fazer com os espargos. É muito, muito fácil de fazer isto, e pá, coisa mais fácil não há, ok? Quer dizer, se calhar há, mas pronto, é muito, muito fácil de fazer esta receita. Vou-vos deixar, como eu vos disse, o link aqui na descrição. Eu própria estou a seguir essa receita, portanto, tem tudo para dar certo. E eu já sei que vai ficar bom porque já fiz isto para aí umas 3 ou 4 vezes. E já sei que é uma receita que nunca me falha, é super fácil de fazer. E os noodles que eu costumo usar são estes aqui do Mercadona. Eu adoro, adoro, adoro estes noodles, são os meus noodles favoritos. E pronto, é isso que nós vamos fazer. Vou acabar de desenhar e encontrar-me-nos amanhã para o pequeno almoço. Não sei se vai ser o mesmo de hoje. Pode ser o mesmo de hoje. Bem, malta, há dias também começam assim, com torrada com manteiga. Eu era para fazer o mesmo que fiz ontem, fazer uns ovos mexidos e pôr assim em cima da torrada. Só que eu acabei de tirar um ovo de dentro do frigorífico e ele partiu-se. Sabes aquelas coisas super agradáveis que acontecem de manhã assim que uma pessoa acorda? Porque sim, eu acabei de acordar e estou a filmar-me aqui toda despenteada para vocês. Para, vocês não podem pedir mais real que isto. E pá, e às vezes é assim, eu só tenho agora um ovo, agora vou tirar dois, só tirem um. E pá, e não me apeteceu estar a fazer um ovo. Então decidi fazer as torradas com manteiga. Pronto, e há dias em que é assim. Há dias em que eu compro torradas com manteiga. Há dias em que eu compro radas com ovo, há dias em que eu compro panquecas, há dias em que eu compro papas também, há dias em que eu compro smoothies. E eu acho que o equilíbrio também passa por isto, pronto. E vou comer minhas torradinhas, que elas estão ali a arrefecer e eu gosto de as comerem assim pão em quintinhas. Para a malta me está sempre a perguntar acerca do pão, sobre que pão é que eu como. Eu hoje estou a comer este de Rio Maior, pão de Rio Maior. Eu comprei no Pingo Doce, mas também há à venda no Lidl. E no Lidl também há à venda pão integral de Rio Maior. Foi o pão que eu comi ontem, só que entretanto acabou e eu como ontem fui ao Lidl comprar umas coisas e aproveitei também para trazer pão. É daquelas coisas que eu não tenho sempre em casa, mas tenho com alguma regularidade. Por exemplo, se calhar para a semana eu não vou comprar pão, vou comer este pão e depois deixo comer pão para aí duas ou três semanas. Não porque eu tenho essa restrição, porque não tenho, estou a comer pão neste momento, mas porque às vezes não me apetece. Às vezes apetece comer pão durante algum tempo, outras vezes não me apetece comer pão durante algum tempo. Pronto, eu já sei, já me compreendi que eu sou um bocado assim. Como eu me permito a comer pão sempre que eu quero, eu acabo por não ter necessidade de ter sempre pão em casa ou de estar sempre a comer, que é uma das coisas que vocês também me dizem muito, que é Rita, eu não consigo resistir ao pão, como é que eu consigo comer pão? E como é que eu consigo ter pão na minha rotina se eu não consigo comer, se eu não consigo parar de comer? Pá, às vezes é mesmo isto, é só nós pensarmos eu posso comer pão quando eu quiser, que é o meu caso, eu penso, eu posso comer pão quando eu quiser, eu para a semana tenho a opção de comer pão, mas não vou optar por comer pão, porque já estou farta de comer pão, já é a segunda semana, para aí que eu estou a comer pão. Comi o pão de rio maior na semana passada do Lidl, esta semana vou acabar de comer este, portanto não me faz muito sentido também estar sempre, sempre, sempre a comer pão. Para a próxima semana vou variar um bocado, pronto, tenho a opção de comer pão. Tenho, se quisesse, comia, comia, pá, mas vou comer outra coisa, também me apetece variar um bocado, já estou um bocado farta de estar a comer pão, pronto, é isto, malta, vou comer as minhas torradas, só vim aqui mostrar-vos isto, ainda tenho que limpar o chão, quer dizer, limpar o chão eu já limpei, mas tenho que passar a pano porque é o ovo e o ovo fica ainda por cima, fica todo enhanhoso. Enfim, enfim, encontramos-nos à hora de almoço. Bem, estamos na hora de almoço e eu estava aqui a pensar em provar estes croquetes de quinoa, comprei no Lidl na semana passada, há duas semanas, e estava aqui a ver o modo de confeção e eles falam aqui em fritar. Como eu sou um bocado aversa a fritar coisas e estar sempre a fritar coisas, é assim, a única coisa que eu acho que frito mesmo, assim, nestas fritadeiras, é mesmo batatas fritas, ok? E como eu não tenho mer-fryer, mas que está nos planos para comprar, claro, acho que vou colocar isto no forno, ok? Eles falam aqui atrás em fritar isto a 170 graus durante 8 minutos. Eu acho que vou pôr durante 10 minutos no forno a 170 graus. Pronto, é isso que eu vou fazer. Obviamente que não vou ter assim um feedback extremamente feed digno para vos dar, porque não vou fazer isto da maneira recomendada, mas eu quero muito fazer, e eu já sabia que isto era para fritar. Aliás, praticamente todas as coisas que eu trouxe desta marca da Vemundo, do Lidl, é para fritar. Há muito pouca coisa que dá para fazer no forno, mas eu decidi que vou fazer no forno ao mesmo, lá está, porque eu acredito que se dá para fritar, também dá para pôr no forno. Pronto, eu vou pôr no forno a 170 graus, já vamos ver como é que isto vai dar. Vou acompanhar isto com uma saladinha como tenho feito até agora, com o queijo feta, alface, tomate, etc. Pronto, e aí vai ser este o nosso almoço. Vamos ver se isto resulta ou não. Bem, malta, já temos aqui a nossa salada. Tenho aqui os dois pastéis, ou os dois queques, já não sei como é que isto chama. Vou também beber um bocadinho de kombucha. E pronto, e vai ser este o meu almoço. A embalagem traz mais dois. Se eu ver que tenho fome, depois acabo por comer também estes dois, também não há problema. Mas para já, queria ver como é que isto estava. Estou bastante curiosa, vou ser sincera. Eles estão um bocadinho moles, eu acho que se calhar na frigideira ou na fritadeira eles ficavam mais rígios. Mas pronto, vou abri-los para... Deixem-me ver. Se calhar... Ok. Isto tem um aspecto incrível por dentro. Deixem-me provar. Ok, malde. Isto está super aprovado. Isto é muito bom. Muito bom mesmo. Se calhar deixava ficar mais um bocadinho no forno. Ainda acho que deixei pouco tempo. Eu acho que deixei... Eu não deixei 10 minutos, eu acho que deixei um quarto de hora. Ok? Mas eu acho que deixava um bocadinho mais no forno. Mas está super aprovado. Muito bom. Mesmo. Eu acho que não vou conseguir comer só estes dois. Pronto, vou também ali temperar um bocadinho a salada com azeite e vinagre. E vou almoçar. Olá, malta. Último dia. Vamos... Eu já estou a fazer o almoço porque o meu pequeno almoço foi exatamente igual ao de ontem. Eu vou fechar aqui a porta porque está calor e a malta tem a porta aberta. Mas está um barulho de motas e surtecedor. A malta decidiu agora sair toda de mota, não é? O que é que eu vou fazer para o almoço? Estou a cozer uns ovos. Tenho aqui também alface já lavada. Tenho tomate. Tenho o resto do queijo feta que eu queria usar. E do tabulê e também da quinoa que eu usei durante a semana. Acho que foi para fazer os cogumelos desciados. Que eu abri um pacote e depois acabei por não usar todo. Então vou usar para basicamente limpar o frigorífico. Sabem aquelas saladas que nós usamos para limpar tudo o que está no frigorífico? É isso que eu vou fazer. Já vou mostrar aqui o resultado final. Entretanto os ovos já estão a cozer. Depois para a noite. Eu estava a pensar em fazer uma lasanha. Até porque eu comprei na semana passada a massa para lasanha. e uma de vocês, ou alguém, me disse por favor partilha a receita da lasanha. Então vou partilhar com vocês. É assim, eu não faço lasanha muitas, muitas vezes. Quando faço tento sempre fazer de uma forma mais saudável. Não usar natas, não usar bechamel. Outras vezes, se for para comer lasanha não saudável, eu prefiro comprar. Pronto. Porque eu não sei fazer tão bem como às compradas. Se for para fazer assim uma receita de lasanha diferente. Que é aquilo que eu normalmente costumo fazer quando como por carne picada e massa de lasanha. Então cabe sempre por fazer com um molho de couve-flor. Que eu também já vos mostrei aqui no canal. Fica muito, muito bom. Para já, vamos tratar do almoço. Vamos almoçar. E depois, eu logo à noite já vos mostro a receita da lasanha. Bora lá. Hora de fazer lasanha. Já tenho aqui a carne picada cozida. Eu comprei um pouco de carne picada de vaca e de peru. Metade, metade. Só ouvirem o barulho e apertar o exaustador ligado. E de agora, tenho aqui o meu bechamel falso. As minhas natas falsas que tenho com flor. Um bocadinho de leite. E depois vou misturar este bocadinho de queijo cheddar que compro no Mercadona. Deixem-vos mostrar. Eu acho que já vos mostrei. Ai, não, não vos mostrei. Acho que nunca vos mostrei. Mas é este. Ok? Ele vem assim, este queijo super grande. O que eu faço depois com o resto disto, como eu não faço muita lasanha, nem faço muito aquele molho, o que eu faço com o resto disto é ralar e pôr, por exemplo, em massas ou então pôr na pizza, que também fica muito bom. Mas pronto, já temos aqui também as placas para fazer a lasanha. Agora é só deixar a couve-flor cozer. Vou colocar este bocadinho de queijo cheddar, deixo de reter, depois passo com a trituradora, não, com a varinha mágica e pronto, e fica feito. Depois é só montar a lasanha e está tudo pronto. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Estou a editar o vídeo e reparei que eu não cheguei a fazer a conclusão do vídeo, mas eu espero que vocês tenham gostado. Eu já vos mostrei tudo exatamente o que eu comi na semana, porque eu sinto que aquilo que eu como e aquilo que são as minhas necessidades não vão ser as vossas, mas eu queria vos deixar aqui um apanhado geral daquilo que eu como e de algumas receitas e de algumas ideias que eu penso que vos possa ajudar a vocês também. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam de deixar um big like neste vídeo, não se esqueçam de subscrever ao canal, não se esqueçam também de deixar o vosso comentário e a dizerem se gostaram ou não. É a primeira vez que eu faço este vídeo, portanto, eu gostava muito de ter o vosso feedback, como sempre. Um grande beijinho e vemos-nos no próximo vídeo.